Em 2010, a COBRAP iniciou um trabalho de pesquisa junto aos moradores no bairro de Jacarepaguá. Tratava-se do início de um estudo urbanístico, fundiário e socioeconômico da região. Como a Dona Maria, os moradores ao longo de muitos anos ocuparam irregularmente as áreas da antiga colônia Juliano Moreira, tradicional hospital psiquiátrico da região. Hoje, com o estudo concluído e as informações digitalizadas em banco de dados, a COBRAP pôde apresentar as plantas técnicas à Secretaria de Urbanismo, para que se inicie o processo de titularização pelo poder público. A gente precisa olhar para esse trabalho de uma forma muito ampla e entender que ele não é um trabalho simples de engenharia. O trabalho de regularização fundiária de uma comunidade é sempre uma coisa muito complicada. Do ponto de vista da engenharia, é sempre difícil de executar porque você tem terrenos muito adensados, as casas são muito próximas, a comunidade é muito intensa, então os seus equipamentos têm que estar bem identificados, você tem que estar muito associado com a prefeitura. Os moradores têm que ter confiança que você está executando o serviço de maneira correta. Então, tem uma dificuldade técnica muito importante. Por outro lado, também tem uma dificuldade social. Os moradores precisam estabelecer uma relação de confiança com a sua equipe. Senão, você põe uma equipe lá dentro para trabalhar, ela não é reconhecida pelos moradores, isso gera uma série de problemas. Então, é fundamental que as nossas equipes tenham a capacidade de entrar na comunidade, interagir com essa comunidade, estabelecer uma relação de confiança. Não é uma prestação de serviço, toma lá, dá cá. O que é legal é que o resultado disso é um trabalho de cunho social muito significativo, muito interessante. O resultado de engenharia existe, quer dizer, você conhece a comunidade, você identifica as residências, você sabe quantas casas tem, quantas pessoas moram, você consegue saber o padrão das habitações. Tem um resultado aí de engenharia, um resultado técnico, mas tem um resultado social muito gratificante. Nós fizemos uma metodologia de um trabalho social, que é um trabalho voltado único e exclusivamente para o trabalho de regularização fundiária. Encontros com as lideranças, reuniões, assembleias, reuniões setoriais. Numa área grande como essa, nós temos que dividir em setores. Então, em cada momento, você trabalha um grupo de moradores. A Prefeitura só vai poder titular o que está dentro dessa gleba, o que está fora dessa gleba, a gente não tem como titular, entendeu? A COBRAP também pôde contar com a colaboração das lideranças locais e associações de moradores, que foram fundamentais para a validação das informações. Eles tinham um mapa na mão, eu tinha conhecimento da área. Então, qualquer dúvida deles, eu levava eles, essa área aqui, é daqui, aquela de lá. E, no entanto, que nós fizemos uma parte do trabalho muito bom com vocês, agradeço a vocês. Mais de 9 mil unidades foram cadastradas, 5 mil famílias beneficiadas em uma área de 200 hectares. Um projeto de 5 anos concluído com sucesso. O trabalho final da regularização fundiária, na verdade, ele vem consolidar todo esse processo de intervenção, né? Todo esse processo. E o título, ele tem como objetivo manter esses moradores nos seus locais de moradia, é garantir o direito de moradia. Então, dentro do nosso trabalho, eu acho que essa leitura, esse cadastro social, esse conjunto de informações que você tem da comunidade, ajuda muito a Prefeitura a planejar próximos passos e a melhorar cada vez mais a ação nas comunidades. A empresa, ela tinha que apresentar um planejamento de como é que ela iria atuar. Ela fez isso. Eu acho que a gente teve um processo de troca muito importante. Temos a certeza que renovamos a confiança e a autoestima de milhares de pessoas que aguardavam há anos os seus títulos de posse. O fato de você existir e não ter documento da casa, você não tem casa. Isso é muito bom, muito bom mesmo, um grande benefício. Nós vamos ter um documento que prova que é a casa da gente. Quando eu tiver meu título de posse em mão, nós eu vou sentir uma alegria tão grande que eu nunca senti na minha vida. Daqui a tantos anos, nós já estávamos esperando por isso.